um mercenário na poça perde cinco de vida a cada três segundos se eu colocar e não não estou alerta mas eu tô com duas eu passo aqui em uai eu passo aqui em galera porque eu não fiz essa inspeção eu tô muito mais forte vamos lá eu passo em será que confiante agora em galera rapaz até que eu falo que vou fazer essas inspeções é que eu fiz na conta do zero uma será a ilusão galera olha o jogo menudindo mais uma e né tá que você tá forte mas você vai morrer mesmo assim tem bombásticos você esqueceu deles detalhe tá olá e tem que usar o zéquinha aqui velho e aqui tem que usar o zéquinha mano o zéquinha a sensação do momento aqui velho caraca o zumbi estou aqui o zéquinha a sensação do momento de tomar beleza caraca o Godfrey ali já tá nas últimas já hein meu irmão e aí eu disse aqui beleza deixa eu usar o cara vai escantou a torreta e peraí que tem mais peraí mano carrega carrega peraí 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 coloquei 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 caramba o bombástico que eu faço eu faço E vai lá vai lá vai lá que você vai que você consegue mano caraca minha torreta tá tirando um dano aqui considerável e e o que foi garoto ou mais uma que eu gostei E aí eu estou esperando pelo helicóptero beleza já evoluíram o pessoal é rápido mas vamos que Vamos, não quero seu barriga na minha Porta, né, pra você também Casque, beleza Já evoluíram, ok Vamos colocar aqui agora Ai caramba Nossa, vai explodir isso aqui, galera Nossa, ele Nossa, explodiu junto com ele, quer ver? Olha lá Nossa Essa foi horrível Nossa, ele foi parar No céu, galera Tadinho do, 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 do Nossa, senhora Carambola, essa foi de ação Coelho, tá, cadra Meu senhor Vocês viram isso? Beleza Carambola, isso aqui é treta, hein Uou Lá, lá, lá Tem tempo não, mano Aqui é Vai vir mais morda? Vai que eu tô preparado Hoje aqui, mano, ó Não, 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 toma, pode não Boa Toma mais uma Expedições Eita, o C4 Vamos mais uma, cadra Eita, nós Caraca, mano Eu não tinha visto que eu passava isso aqui, velho Olha o Hamilton Beleza, Milton Felipe, o helicóptero vai sair antes do tanque da casquinha Salve o cérebro, né O TCP Salve o TCP Olha lá Tá pegando fogo Eita, nozes Ah, agora ele não vai ser útil É pra eu trocar ele, tá, cadra Agora Poderia ter colocado aqui e enche a vida Tá, cadra Ó, deixa eu usar isso aqui Nossa, já quebrou ali, ó Ó, foi todo mundo de ali em cima Ó Peraí, peraí, peraí Tem que matar eles logo, tá, ó Ah, esquentou, mas matou Perfeito Não, não Vai lá, garoto Mata ele Isso Opa Caraca, tá muito fácil isso aqui É, você vai ver daqui a pouco Aí, garoto Vai lá, vai lá, vai lá Beleza Opa Ó, ó Pouca ideia Pouca ideia, galera Ó Não vou nem usar habilidade de vocês, não Coloca o escudo mesmo Ah, esquentou a torreta, mano Boa, mano O Godfrey é monstro Aê, garoto Você é monstro mesmo, hein, cara Vamos lá Usa habilidade especial aí Usa habilidade especial aí E eu mato eles aí Vai Mais uma Acabou Por que não dá pra continuar? Ah Experições Estação destruída Tá, galera Tá Saco de areia Saco de areia Saco das moambas 2600 Ameaça Zumbi Blindado Tá Vamos tentar com essa equipe Que a gente tá aqui Cadê E tá com essa equipe Que a gente tá aqui Beleza Mano Essa expedição aqui O barato foi louco, tá Insano Tá bom Pelo menos consegui passar Três e foi na minha conta principal Tá, galera Foi na minha conta do zero Mas é na principal Me avancei um pouco mais aí, né Eu gosto desses três aqui, galera Mas eu vou ver se eu mudo Usar a karma É porque eu não tô com os carinhas evoluídos, né, mano É embaçado, tá, galera Vamos lá Beleza Olha os colô Colô-se aí, ó Pra a torreta aí Aumentar um pouquinho Beleza Aê Certo Olha lá Ó, 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 ó Caramba, mano Ela pode até acertar Ai, não Foca no outro ali, cara Ele fica lá atrás Lá, esses zumbis, galera Só tirando a vida, mano E ele não tem como mirar a torreta neles Uma outra coisa aí Que atrapalha bastante, galera É não dá pra você mirar E quem você quer acertar, né, velho Eu acho que ajudaria muito Se eles atualizassem isso, tá Não é não, galera Falta a verdade Deixa eu matar logo esses daqui, ó Se desse pra você clicar em cima do carinha E... Opa Aí, ó Ideias pra você mirar em quem você quer acertar, né Eu acho que seria uma atualização muito boa Se eu fizesse isso, tá Caraca, mano Olha o tanto do zumbi que veio Que foi pra cima dele Ah, tô aí, se esquentou Agora já era Ah, mano Agora tô esquentando Ah, para Vai, mano Carrega aí de novo Não, galera Olha lá Tem mais uma horda, hein Tem mais uma horda Tem mais uma Caraca Parece que veio o dobro de zumbi, galera Não para Carrega Deixa ele um pouquinho mais vivo Só pra soltar a habilidade dele Não deu tempo, cara Godfrey Carrega isso aí, Godfrey A gente vai conseguir passar, galera Nossa, eu nem vi a torreta A gente vai conseguir passar Só falta ele Não Vai vir mais uma horda Tava muito fácil, tá, galera Deu mais uma horda Se eu não tivesse deixado Ah, morreu Não, 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 não Continua atirando Tá, agora É você e ele só, mano Você consegue, cara Você consegue Olha a torreta Você e ele só, véi Ai Paraca Falei, mano Caraca Consegui passar o quê? Quatro expedições aí? Quatro, cinco Quatro expedições, né? Ó Causou 1% de dano Tá Tá, vamos ver isso aqui E o Pix Nada ainda, né, vador Eita Tchau Beleza, quebra Vamos chegar aí Tá Quem estiver chegando Seja bem-vindo Tamo junto Gostaria de deixar o likezão aí Pra fortalecer, tá, vando Vamos ver Olha o Gilvan Chega na área Beleza, Gilvan Ó E tá, pega Já logo mata Todo mundo aí, ó Tá, quebra Tá, pouca ideia Aí, perfeito Nossa Destruir pelo menos Esses dois aqui, galera Já é uma maravilha Isso acontecer, tá Se é 600 Beleza Coloca a torreta Beleza Vai, Condor Você aguenta, velho Não morre, não Esses dois aqui, galera Deixa eu esperar a torreta Voltar ao normal Aí, beleza Morreu Condor já morreu, cara Aí fica complicado, tá, galera Tá Deixa eu focar nesse daqui, ó Aí, ó Já mata eles logo, tá Olha lá Vem todo mundo aqui Junta todo mundo Junta todo mundo Beleza Ah, mano Foca no outro ali, cara No outro ali, ó Isso Matei ele, tá, galera Mano Se eu Ai, se eu conseguir Se usar a habilidade do Do Ah, mano Ele morreu Caramba Mais uma vez Se eu conseguir Se usar a habilidade dele, hein, galera Terei a sensação do momento, tá Vai, se você consegue, cara Resiste aí, mano Resiste aí, cara Você consegue, velho O que será que é meu dia O que deu, amiga? Tô aqui quietinha Esta frase é minha Te orienta Pouca sombra Pouca sombra Deixa eu ver se vai, tá? Eu vi... Opa! É a sensação do momento Ó o Conor Agora O Conor vem agora Beleza? Agora vem Tá? Ó lá Ó lá Bom É, tá meio diferente Eu falei que vinha, velho Eu falei Eu falei Você viu? Eu falei Lembrou o canela do Fear? The Walking Dead Trava Isso aí, galera Nossa, mano Vem mais um Mais um Mais um Tá? Mais um Vai precisar Tá, galera Aí, garoto Olha aí, mano Beleza, galera Vamos fazer a evolução aí Agora do Conor Melhoria Comandante, galera Confirmation Evolui tudo isso aí, mano Só vou conseguir chegar até os 50 nele, né? Será? Será, galera Que eu consigo? Olha lá Melhora ele Garoto do céu Melhora Continua, mano Continua, velho Aqui, ó Continua Um nível Dois níveis Um Quase level máximo, hein, galera? Quantos Eu queria ver É quantos que vai precisar É cinco Pra evoluir Pra depois, né? Olha aí Olha aí Eita Adoro essas habilidades Será que eu consigo passar agora? É, galera Toda essa animação aí E tal, né? Mas e aí Vai passar ou não vai? Vai, galera? Vai passar ou não vai? Será que vai? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tá legal Tá legal Beleza, galera? Olha isso daí Eric Chegar no like 37 Pega sucesso O primeiro Condor é o da Shopee Olha o do Juvan Alessandro na área Cheguei meio atrasado Olha o Boris Beleza? Isso sim, é triste Mas acho que eu consigo passar aqui agora Nessa última expedição Eu tava travado por causa do Condor Não ia Não ia Será que vai? Não sei a sensação do momento Vamos lá Ah, era pra ter colocado Não, deixa ele ali em cima Era pra ter colocado ele na parte de baixo Mas não ia funcionar a torreta Vamos lá Eu não vou nem usar a habilidade Do Bonitinho Manso Vou usar ele quando ele tiver Junto com todos eles aqui Agora usa Vai lá garoto Destruction Vai lá Lança essa torreta aí, mano Lança essa torreta aí, velho Tá? Entire de enfeite Não é, Catarã? Cabo o Terimon Vai lá Continua, garoto Que agora a gente passa, moleque Ai, que sucesso Qualquer coisa eu coloco a A Karma, tá, Catarã? Se não for Vai lá Mata ele, Catarã Que você tá forte agora Boa Vai, mata ele Mata ele Vixe, agora eu vou Nossa, dois bombásticos, hein, Catarã? Pera aí Deixa eu usar essa habilidade aqui, ó Ó Agora eu uso essa habilidade aqui, Catarã? Será que ele explodiu? Não, deixa ele explodir não Não, deixa ele explodir não Isso Deixa ele explodir não Tem mais Tem mais Não, para, Palma Palma, Palma Não temos que é ânico Que tem mais aqui, ó Ih, senhor Tô com medo agora Vai, explodir Não, não, não Não explodir não Vai, 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 vai Eita, nós Eu confio Vai, eu confio A torreta, Catarã A torreta Vai, desbloqueia Né, Catarã? Eita, nós Vai lá que é o tempo O tempo, man Vai lá, mano O Hadouken Aê, garoto Eita, nós Bê no breakdown Eita, sucesso, galera Olha isso daí, mano Finalmente, hein Level, né, o máximo Né, cara Tô com 38k de poder Eu tô com 32 aqui arrasando, mano Né, vai dar bom essa expedição, né Adriano, beleza Aê, garoto Tá aí, ó Agora eu tô com bastante recompensas Aí também pra receber por dia Né, galera Finalmente Também eu tava travado com o cólera Agora eu vou até tentar outros, ó Região concluída, tá, galera Agora recebe mais espólios diários aí Beleza, ó Agora faltam essas outras Agora essa que eu consigo passar, tá Só que vamos embora, né, galera Depois eu faço isso daqui Cara, muito legal, tá Muito legal Se você passar aí, ó Deveu 40 da expedição, tá Agora faltam essas outras aqui, né, galera Beleza Agora que vai ser complicado, né Cara, não vim o Conor E isso aqui que você tá vendo É, como que se fala É sem gastar nada, tá, galera Nenhum passo eu tô comprando mais, tá Nenhum passo eu tô comprando mais, né Então é bem no Economization mesmo, né Agora começa o sofrimento supremo, tá Ah, mas tá bom Eu tanto já tava querendo É, é Aquele mapa ali Que já tava me deixando enviado já Tá, galera Eu não consigo não passar ele Tique mata o Pico Moura Numa porrada só Cara, mas a, 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 a da Arma improvisada, galera É a sensação do momento, né Vamos lá A queda aí não passa não Pera aí, deixa eu tentar Deixa eu ver esse outro aqui É, 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 é É esse aqui Pode ser que sim Pera aí Qual que vai vir pra cá É, esse bonitinho aqui Ele vai sair correndo Espero eu, né, galera Vamos ver, velho Explosão Cabum Só Que vem Você que morre Sorte a todos No sorteio Menos para o Zenult Amanhã estaremos de volta Ué, J Lias Já tá indo, já, mano Você dorme cedo, né, mano Grande J aí Tá Bora, Geleias Né, mano Tá acertão aí, ó Toma um cafezinho Você viu, mano Baratsu Olha lá, cara Ele não usou habilidade, cara Também você usou errado Ah, Torreta Ah, agora eu vou morrer, galera Agora eu morro Eu errei a Torreta, mano Olha isso, galera Vai lá, Codion Condor Eu confio em você, mano Beleza Vai lá Olha lá Eita, a noite Coloca isso aqui, ó Eu, mano Eu, eu, eu fui Eu usei minhas habilidades aqui De uma forma errada, tá Se eu passar aqui Vai ser sucesso, tá Beleza Mas que eu usei a habilidade ali Ela meio errada Eu usei E agora vê os bombásticos, galera Vai, não, não, não Foca nele A Torreta tá focada neles Olha lá Né, galera Tá, deixa eu usar a habilidade Agora morreu Tá Usa o Condor Vai lá, você, bonitinho, manso Olha lá, galera Não explode, não Beleza Passamos aí Dessa outra etapa Vai vir mais Vai vir mais Acabou, não Esse pai ainda Vem mais outra Né, galera Vai lá, vai lá Volta Né Opa Beleza Vai acreditar Mantendo aqui, hein, galera Estamos mantendo aí Vai vir mais uma horda Tá Se não vier mais uma horda Não é Last Day, cara Se não vier mais uma horda Não é Last Day Tem que vir mais uma horda Não vai vir mais uma horda Mentira Mentira Tá errado Tá errado isso aqui, galera Não veio mais uma horda Eu consegui passar assim Ah, não Esse Last Day Tá diferente hoje, galera Passei duas hordas, mano Né Vamos embora daqui, galera Senão não faz o bunker hoje, né Mas eu me empolguei aqui Na expedição, tá Agora eu já aumentei O limite diário aí Eu vou ganhar mais plaquetas Agora do mercenário, hein, galera Eu digo dizer aí que é o quê É a sensação do momento Beleza Olha lá Olha o glu-gluzinho, galera Cara Olha Ah, não Não foi não Não, foi sim Não foi não Era ilusão Era ilusão Eu parei, né Que tá Era ilusão, tá, galera O joguei foi essa, né Vamos embora daqui Senão não vai limpar o bunker Não vai limpar o bunker hoje, pô Tchau 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 Tchau